Música E aí pessoal, tudo bom com vocês? Se você está chegando agora no nosso canal, sejam muito bem-vindos! O meu nome é Edivaldo Volpato, eu sou aqui do site da Volpatois E hoje trago o review aqui pra vocês do T-800 da Present Toys na escala 1 sexto Eu sei que tem muita gente esperando esse review aqui pra ver a figura E vamos lá, olha só que legal que vem a caixa arte Vem aqui com a imagem dele dando joia, embaixo com o esqueleto, né? A caixa, como eles não tem os direitos autorais, pessoal, eles usam o nome Future Warrior, né? As laterais aqui com o nome Present Toys Na parte de trás aqui, temos todos os avisos, olha só O modelo aqui da figura, que é o PT, o SP50, né? Present Toys, embaixo aqui, T-800 E o legal, pessoal, é que ela tem uma contra capa Você remove aqui a tampa e tem a figura, figura não, a imagem aqui do Endo Esqueleto Só, quando eu postei, muita gente veio perguntar achando que era o Endo Esqueleto Mas não é A continuação é a mesma coisa Olha só, a caixa arte novamente Vou abrir e mostrar como é que vem aqui a figura Tirei ela aqui Ele vem aqui um glitter Vem dois glitter Aqui a figura Embaixo aqui Vem os acessórios Esses acessórios Vou tirar aqui um pouquinho E ela vem dessa maneira, pessoal, olha só Eu vou tirar os itens aqui da caixa E já volto com todos os detalhes E voltei aqui com todos os itens E peço aí, pessoal, se você não é inscrito no nosso canal Por favor, se inscreva Deixe seu like, deixe um comentário que vai ajudar bastante E vamos trazer vídeos legais assim como esse pra vocês Se você não conhece o nosso Instagram, é arroba Volpa Toys Lá eu posto todas as novidades Figuras em promoções Então, se você coleciona Siga a gente que vai trazer umas oportunidades boas pra você E olha só, ele vem com essa base Olha só, que legal, pessoal Aqui vem o nome T-800 Na plaquinha Aqui vem... É uma imagem Olha só Como se fosse vazado ali, né Aquela plataforma A base A haste, na verdade, é comum, né A parte de baixo aqui não temos nada Mas, olha só Que charme que fica aí A figura nela, né Ela vem aqui com o cinto Olha só Vem todas as balas aqui Elas são de metal, pessoal É bem pesado o cinto E olha só O capricho que eles fizeram aí As balas, né Aqui Fiz ela aqui na parte de trás Aqui, pessoal Também é de metal Capricharam aí nos detalhes Tirar uma aqui Olha só Então, ela vem Muito bem feita aqui Toda de metal Ela vem aqui Pistola, né Só os detalhes aqui Ela Ela é toda articulada também Você consegue movimentar essa parte Essa parte também, ó Você consegue movimentá-la Aqui o pente Sai também Olha só Riqueza dos detalhes, então Pistola que eles fizeram Ele vem aqui com quatro mãos, né Vem aqui Um punho fechado Os detalhes do rasgo Aqui da luva A partir de cima O encaixe do pino Vem aqui um parzinho Nessa posição Onde você pode colocar a arma Os detalhes aqui também Como se fosse toda rasgada Esse lado aqui Um pouco menos Esse aqui, ó Sensacional E esse Ele dando joia ali Como tem na capa Os detalhes aqui Aqui interna Aqui no caixa Ela vem aqui, ó Essa figura, pessoal É muito diferenciada Porque eles mandaram Olha só Uma Chave, né E as pilhas Que depois eu vou mostrar Para vocês o compartimento Então ele já vem com a chave de fenda E as três pilhas ali Para você usar Temos aqui a metralhadora É isso também Ela é toda de plástico, pessoal Os detalhes aqui dela Ponta Você consegue movimentar Até aqui, né A partir de trás aqui Como se fosse de metal Mas é o plástico Pintado aí na cor Aqui Então Eles capricharam E aqui, ó Temos a arma Como se fosse escopeta ali, né Olha os detalhes Como se fosse de madeira A alça, né Aqui a mira Você consegue movimentar Você consegue levantá-lo aí E aqui A parte do meio Ela também abre Onde você coloca ali As balas que vem no cinto, né Encaixa perfeito Ela trava Certinho Fica travada Não é aquelas que ficam caindo Então, pessoal Eles capricharam bastante Nos detalhes Muito bem feita Presidente Toys Em relação às armas Está de parabéns E vamos à figura Olha só Vou mostrar a head Para vocês Olha os detalhes aqui Dele Isso Muito bem feito Eu achei sensacional Aqui Do lado Aqui de trás Olha Também Como eu falei para vocês Eles mandam ali A chave Onde você tem Aqui, ó O compartimento Onde vai as três pilhas E o botãozinho De ligar Você liga Ele acende aqui E acende Os olhos Olha Como a luz é muito forte Pessoal Para ver Ali, ó Ele é aceso, né Então, ele fica dessa maneira Aqui, ó Ele é aceso Então, deixa no comentário Dizendo o que você achou Se você gostou aí Da head Se você acha que eles mandaram bem Deixa o comentário aí Falando, pessoal Aqui no meio do peito Eles também fizeram detalhe Aqui, ó Como se fosse de metal Aqui na parte do fundo Os detalhes, né E aqui na perna A mesma coisa Olha só Fizeram esse esquema Então, vou mostrar As roupas agora Para vocês Ele vem aqui Com a jaqueta de couro, né Olha só Os detalhes aqui Dos zippers Eles são todos de metais Todos os detalhes aqui A parte de trás Aqui O cinto também No zíper aqui Dos dois lados Aqui os detalhes aqui O cinto também, né Com a fivera de metal E a calça Também temos os zíperes Aqui dos dois lados E a bota Olha só A bota Ela sobe Até Até aqui Quase a perna Então É uma bota Que veio bem comprida Deixa eu ver se eu consigo Mostrar para vocês Ó A botinha que vem Aqui Os detalhes aqui Eles são plásticos Pintados como metais Agora eu encaixo aqui A perna vem Até aqui embaixo Ó Um detalhe Então pessoal Eles mandaram Muito bem aí Eu achei bem legal Essa sacada Que eles fizeram Ele aqui Battle Damage, né E vou mostrar para vocês Agora as articulações Aí da figura Cadê se você consegue Articular muito bem Ó Em espaço Ela fica bem soltinha Aqui por conta Do mecanismo Dos olhos Então é bem fácil Remover O braço aqui Ó Tem uma ótima articulação Ó Lembrando pessoal Que ele vem aqui Com as mãos Ó Mais relaxadas Aqui Parzinho Nas duas mãos Mais relaxadas Então Você consegue articular bem Ó Passa até De 90 graus Para frente Para trás Né O cotovelo aqui Ó 90 graus Em relação ao corpo Na mão É padrão Né pessoal Então Nada demais No abdômen Aqui ó Só temos uma Pequena articulação Aqui embaixo Mas ele é bem travado Ó Você consegue articular Muito pouco Porque ele acaba Pegando aqui Né Ó Você consegue virar Ele um pouquinho É de bastante Né Você consegue articular bem Ah Lembrando pessoal Que o corpo dele É bem musculoso Não é um corpo simples Não Eles fizeram um corpo Bem 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 maior Aí dos padrões Aí Que temos Então ó Dá pra ver aqui Que ele é bem Bem maior Em relação aos outros As pernas também Ó Já são maiores A abertura da perna Você consegue Limita aí Por conta da calça Um pouquinho Pra frente Só Porque também Acaba limitando O joelho aqui Desse lado 90 graus Os pés A bota Por setor É de plástico Você não consegue Articular Pra cima e pra baixo Só lateralmente O outro joelho Também Articular Um pouco menos De 90 graus E o mesmo Queima Um pouquinho Pra frente Um pouquinho Pra trás Então pessoal Esse aqui Foi o review Do Exterminador do futuro De 800 Da Presented Toys Espero que vocês Tenham gostado Pessoal Eu vou colocar As imagens dele Como eu sempre faço Então assista Até o final Deixe seu comentário Que vai ajudar Um grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima